e que saia essa aqui em galera é uma saja top demais muito difícil você achar saja bacana igual essa eu fiz essa calça aqui você vê o costa né você vai tá marcando giz branca aí ó se eu juntar aqui tirar no refundo dela o refundo essa parte aqui eu vou dar uma descompensada na peça e ela vai ficar bacana né essas calças muitas vezes é tingida ó até o tingimento dessas calças é diferenciado você vê a calça mal tingida você pega esse grampinho aqui ó ela tá aqui ela fica branquinho né você vê essas calças olha bem tingida e a cor também é bacana né o bote calça dessa cor é bem difícil achar calça dessa cor E aí 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 achei essa saja ainda, sou meio enjoado com os produtos que eu fabrico, então se for essa meia boca assim, eu nem gosto de botar no meu site, eu tenho algumas peças nesse site de costura, tá, eu boto só algumas lá, mas eu tenho um site que só vende, eu queria uma bermuda dessa aqui, se você achar uma saja dessa aqui, para estar fazendo uma bermudona longa, bonita, né, uma bermudona esporte, mas com padrão de social, né, você vê que eu descompensei ela aqui, está na lateral, ao chegado ele comprou um, aprendeu a fazer a calça, esse eu acho que nem comprou não, ele se aprendeu lá no YouTube, a fazer sua peça, e muitas vezes aqui de Goiânia, o danadinho, não vou falar o nome, aí não, estou começando a fabricar, obrigado, e tudo deu tudo certo e tal, e as calças, queria ver, para você me dar uma nota aqui, para você ver como é que, se pode dar uma melhorada, aí fui conhecer ele, né, rapaz, passou o endereço para mim, eu fui lá, aí ele estava conversando tudo bem, né, começou tudo legalzinho, né, mas o defeito dele, que cheguei lá, tinha algumas peças com etiqueta de outra marca, não, porque o chegado meu falou que fica mais fácil vender e tal, eu falei, mas você criou a peça desde o começo, para estar vendo os tecidos lá cortados, sabe, aí eu cheguei com ele e falei assim, pô, cara, mas você está quebrando sua regra todinha, ah, não, porque ele falou que vende mal, eu falei, não é questão de vende, mas quem fabricou a peça? É eu e minha mulher, simplesão ele, rapaz, e tal, gente fina demais, eu falei, você criou sua regra desde a matéria, você aprendeu a riscar, você aprendeu a cortar, então você criou sua marca, isso que é sua marca, tá, o que acontece, você vai botar uma etiqueta dos outros, futuramente, né, vai dar problema para você, tá, vai dar direitos autorais, tá, você vai levar processos por isso, por causa de uma conduta e uma regra de uma pessoa que vai entrar na sua vida, e vai te trazer um certo conhecimento que não é cabível para você, porque você é um cara inteligente, então você criou sua marca, você vai botar sua etiqueta nela, Ah, mas que etiqueta? Aí eu sentei com o laptop, né, peguei meu laptop no carro, e abri o core draw e criei já o logo marca para ele, ele falou, bota sua marca, não deixa ninguém, cuidado, o cara quer ser seu sócio, já traz uma merda dessa para sua vida, uma cultura de merda dessa, você aprendeu a fazer desde o zero, então você vai respeitar a sua regra, a sua postura, aí criamos uma logo marca, gostou do logo marca, já fui lá, tirou, eu tinha mandado bordar cinco camisas, né, ele mesmo que eu vi tirando, rapaz, o bordado da outra marca, falou, você está certinho, Paulo, muitas vezes eu não vou na conversa, cuidado que isso estranha, você começa certo e depois vai para a merda, por causa de uma cultura de merda, outra pessoa que entra em cima da sua resposta, do seu ponto de resposta, né, aqui eu já sei o tanto que eu vou tirar lá no posto, para você ver, está indo tudo certo, campeão, por que não seguir na base? Eu falei, não, daqui cinco anos, seis anos, campeão, você pode ter certeza, quantas peças você vai ter online? Ah, pretende ter umas mil, duas mil, isso, aí que você vai começar a ganhar seu dinheiro, você vai entrar, vai ter variedade, vai ter qualidade para comprar, então, né, despegue seu tempo de respeito, seu tempo de resposta, pessoa que chega e muitas vezes fala, eu vou ganhar dinheiro na internet, eu ganho a bosta, você tem que estudar o elemento, campeão, você tem que ter matéria, você tem que ter respeito, se não, não ganha de jeito nenhum, né, internet é a mesma coisa da vida pessoal, né, mas ainda tem que ter um pouquinho de respeito a mais, né, aí, entendeu, você me ligou e está, está sem me contar, tem pessoa, rapaz, que ela é diferente, né, está entendendo, a pessoa entrou do nada na vida do cara, falando que ia patrocinar, que ele ia fazer parte da vida do cara, o cara aceitou isso, falou, não, rapaz, come merda sozinho, sem sua família, começa do zero, né, mas saiba que seu futuro está logo na frente, é igual quando eu comecei a minha alfataria muito tempo atrás, eu lembro quando eu, muito tempo atrás, rapaz, aí que eu lembro até hoje, é que eu tirei no coto, né, e agora depois eu vou tirar um pouquinho na lateral aqui, ó, você vê que é bem, quando eu comecei, chegou um monte de pessoas, não, vamos montar junto, eu já tinha trabalhado oito anos com os alfaiates, né, aí depois eu resolvi montar o meu negócio próprio, rapaz, você vê o tanto de proposta que apareceu para mim, se eu tivesse caído nessas propostas, eu estava na merda, um, um entendido de costura lá de Anápolis, chegou para mim, não, eu vou para as máquinas, aluno, o ponto para nós, nós vamos montar esse trem, aí eu cheguei para ele, eu falei, você entende de costura? Não, eu não entendo, não, mas nós vamos entender, você tem porra de entender, rapaz, ué, agora se a sua família, você vai começar do nada, até que vale a pena, uma pessoa que você nem, aí o cara vai entrar, você vai trabalhar, vai montar toda a estrutura e vai dar dinheiro para o cara, o cara sem sentar na máquina, sem fazer o produto, o produto, é, tem coisa que a chave, tem coisa que a chave, né, é um pouco de inteligência, paciência, eu vou chegar mais um pouquinho mais perto aqui, aí os filhos devem ter pensado, esse não é bobo não, vou querer lavar ele lá de novo, lá, para ver se ele está, se ele for na conversa, tem gente que vai na conversa, os outros façam, né, o cara para me levar na conversa, o cara tem que ser esperto, esperto, nem esperto, eu acho que não, o cara que trouxe as peças aqui, que conhece o meu trabalho, sabe, foi nos Estados Unidos, comprou uma, acho que comprou uns 10 mil de peças de roupa, né, falou, não, eu só compro lá nos Estados Unidos, que os preços lá e tal, e tal, aí chegou para remodelar aqui, as peças, daquelas peças feias, grandes demais, e tudo, não, mas você podia fazer, mas eu falei, não, meu jovem, você tinha que ter pagado um preço mais em compra, para ver uma peça mais certinha para você, entendeu, né, para você não precisar mexer, suas peças são enormes, tem que recortar a peça, não lembra de ser o que eu falei, pô, o cara tem que tentar arrumar as peças dele, lá no caso de unir, esse capião, tá entendendo, não vou remodelar uma peça todinha, supio um, né, para um preço que é mais cabível, eu vou fabricar um e, né, eu falo que para a pessoa que estiver começando a mexer, né, não entregar seu serviço de graça para os outros, tá, você vai sentar, você vai criar postura, você vai criar regra, então você pode cobrar um preço mais acessível, né, porque se você cobrar um preço barato demais, você nem, você vai descressar de costura rapidão, eu que venho, fabrico as peças, vendo as peças, vou mexer só com ajuste, roupa, meu, perdoe, nem dá para viver, né, para quem tem um custo mais, um custo mais alto, tem um, um, você vê, eu estou usando uma pontuação de linha, né, ponto 50 embaixo, uma ponto 30 em cima, né, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, O que é isso? É só seguir a posição original da peça Então eu dividi a costura Eu sei que eu não vou Estar danificando essa peça Se eu tivesse mexido só atrás Nessa peça ela ia puxar Todo o tecido para a parte traseira E ela modificava todo o corte Hum? Tá super bacana Depois você dá uma passada Para ela ficar mais bacana É isso aí Coisa mais simples Nós não mexemos no refundel Vamos jogar uma costura para a lateral Para ficar uma costura mais bacana